Dicma, o que é ácido e base? Os ácidos são uma família de substâncias químicas que tem um gosto a zero e... Alguns deles podem causar queimaduras quando em contato com a sua pele. As bases são outra família de substâncias químicas. E mesmo causando ardência se entrarem em contato com a sua pele, essas substâncias podem neutralizar os ácidos. Para a experiência, vamos usar um indicador feito à base de rebolho roxo. Agora olhem o que acontece quando eu coloco o indicador dentro destes packers de ácidos e base. Em cada um destes packers estão substâncias químicas que podem ser encontradas em qualquer cozinha. Vamos falar dos ácidos em ordem de acidez. Em primeiro lugar, o mais ácido, o vinagre. Depois, a vitamina C. Ah, isso aqui é água. Nem ácida e nem alcalina. Agora os alcalinos. Leite e a substância mais alcalina de todas, o amoníaco. Parabéns, parabéns, parabéns. Que legal. Calma, calma, vamos para calma. Calma, calma. Calma, calma.